Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de convidar você que não é inscrita no nosso canal para se inscrever, tocar aí no sininho das notificações para o que são todas, deste modo você não perde nada do que acontece por aqui, tá bom? E eu convido você também para me acompanhar lá no blog. Lá eu não falo só de unha, eu falo de beleza de um modo geral. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, o link do blog vai ficar aqui embaixo na descrição deste vídeo e a gente se vê lá, tá bom? Bem, neste vídeo aqui, nós vamos falar sobre unhas coloridas e que pode ser o detalhe que falta no seu look para a virada do ano. Escolha entre as cores qual tem o significado que você deseja para 2023. Qual a sua cor favorita? As cores podem influenciar muitos aspectos da nossa vida e do dia a dia. Isso também se aplica na virada do ano. Você já sabe qual cor irá pintar as suas unhas? Cada uma delas representa algo diferente. As cores nas unhas é uma forma diferente de você expressar os seus desejos e ambições para sua vida no próximo ano. Você pode manter a cor escolhida durante todo o ano e aproveitar a energia que ela pode te oferecer. Pensando nisso, nós vamos ver aqui juntinhas as cores das unhas para o ano novo, tá bom? Vamos começar, pessoalzinho querido, com a cor vermelha. No ano novo, abuse da sua personalidade nas cores das suas unhas. Escolha a cor que transmite o seu desejo para o ano novo e prepare o esmalte. O vermelho é a cor relacionada com paixão e desejo. Usar essa cor no ano novo simboliza foco em novos projetos e ideias. Vamos ver agora a cor laranja. Essa cor simboliza a busca por desafios diferentes. Se você precisa de mais coragem e ousadia para se jogar de cabeça em um novo projeto, aproveite e abuse da cor do esmalte laranja. Vamos ver o amarelo. O amarelo ajuda a renovar as ideias. É uma cor que representa a criatividade. Além disso, todos sabem que ela simboliza boas energias financeiras e prosperidade. Vamos ver agora a cor verde. Essa cor nos transmite equilíbrio, serenidade e tranquilidade. E é ótimo para o começo do ano. Independente do tom, se você deseja se conectar com essas emoções, abuse do verde. Agora vem o azul. A cor azul também nos transmite sentimentos leves. Ela está relacionada com paciência, harmonia e serenidade. Além disso, essa cor é capaz de deixar o corpo e a mente mais tranquilos. Então, se você precisa começar o ano com mais calma, essa é a sua cor. Agora nós vamos ver o violeta ou o lilás, tá? Se no ano de 2023 você busca por autoconhecimento, essa é a cor certa. Ela simboliza transformação e conexão com a espiritualidade. Vamos ver agora o rosa. Como já sabemos, essa é uma das cores que simboliza bons relacionamentos. Com ela, você transmitirá mais afetividade, amor, harmonia e união. Tudo em equilíbrio nas suas relações pessoais. Vamos falar do branco agora por último, tá? Essa cor, ela é mais tradicional. Ela representa a paz e pode combinar com qualquer cor de roupa que você escolher. Além disso, você pode optar por sair do comum, aplicando um pouco de brilho ou glitter. Muito bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixa o like, deixa o comentário e não se esqueça de me visitar lá no blog, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau!